Depois do maior tempo sem nenhuma pequena correção significativa que fosse, a Bolsa nos Estados Unidos teve ontem a maior queda em sete anos em termos percentuais e em pontos medida pelo Dow Jones a maior queda da história. É muito cedo para saber se isso é o início de um processo de correção mais forte e significativo que inevitavelmente virá ou se foi só por hora um ponto fora da curva. O fato é que o preço das ações nos Estados Unidos medido pela rentabilidade histórica das empresas está em um dos patamares mais elevados da história e isso coloca a Bolsa americana num risco muito grande de uma correção significativa em algum momento. Se vai ser agora ou não, ninguém tem certeza, mas isso vai acontecer e provavelmente não é um processo que vai levar muitos anos para acontecer, mas é um processo que no máximo deve ser medido em meses, talvez trimestres. O ponto importante é que isso cria uma vulnerabilidade para toda a economia mundial. Ontem o impacto no Brasil foi muito pequeno, a Bolsa brasileira caiu, mas menos até do que a americana e é provável que a gente sofra de fato menos por uma razão muito simples. O Brasil, ao contrário de vários outros lugares, demorou muito para entrar nessa festa da disponibilidade de dinheiro amplo e muito barato. Ao contrário, o Brasil vivia a maior crise econômica da sua história, o que significa o seguinte, o preço dos ativos no Brasil começou a subir muito recentemente. No caso da Bolsa, por exemplo, a alta tem cerca de um ano e meio. A alta no mercado americano tem nove anos. E isso deixa a Bolsa nos Estados Unidos muito mais vulneráveis a correções adicionais maiores que se acontecerem, ou mais precisamente, quando acontecerem, vão ter repercussões em toda a economia mundial. O grande problema, e esse foi o gatilho da Bolsa ontem, é que o desemprego nos Estados Unidos já está em um nível muito baixo. Quando isso acontece, a tendência é que os empregos com a dificuldade das empresas em conseguirem contratar, as leva a pagar salários cada vez mais altos. Quando os salários começam a subir em um ritmo muito grande, e o poder de consumo também, a inflação vem a toda. E com a inflação vindo rápida, a taxa de juros acaba subindo, para poder controlar esse processo de elevação inflacionária. A questão é que os Estados Unidos, e, digas de passagem, Europa e Japão mais ainda, vem recentemente dos níveis mais baixos de taxa de juros da história. E uma elevação rápida e significativa da taxa de juros aumenta o custo de capital das empresas, reduz, por outro lado, a capacidade de consumo das pessoas em função da elevação do custo de crédito, e o resultado, normalmente, acaba sendo uma recessão. Uma recessão jogaria para baixo os lucros das empresas americanas, e isso que explica que, de uma hora para outra, investidores assustados correm para a porta de saída e levam o preço das ações a cair, normalmente, muito. Agora, a gente precisa acompanhar os próximos movimentos e ver se ainda há algum tempo de respiro ou se esse é o início de um processo de correção mais significativa. Para o Brasil importa muito, porque a gente ainda está no início de um processo de recuperação e uma correção mais significativa da Bolsa Americana pode, potencialmente, jogar a economia mundial, quando acontecer, jogar a economia mundial numa recessão, e aí o Brasil sente também. É muito cedo para dizer que isso já está acontecendo, mas que o farol amarelo piscou, piscou. Vamos acompanhar. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.